E do cabelo amarelo, dos olhos cor de chuchu Quando é viragem-te grande, fica-se logo com tu O samba de Maria, Luísa O samba de Maria, Luísa O samba de Maria, Luísa É bonito pra chuchu O samba de Maria, Luísa É bonito pra chuchu Ela canta e ela dança O samba de Maria, Maria, Maria O samba de Maria, Luísa É bonito pra chuchu É bonito pra chuchu É bonito pra chuchu Papajana Papajana do com você Papajana do com você Maria, Luísa Ah... É bonito pra chuchu 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 É bonito pra chuchu